Tá ligado galera, tá começando mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje Eu vou tá fazendo Aquele vídeo que já era pra ter saído no canal, né Que é eu Fazendo a coil novo, né Rebuildando Wicando Ou Botando pra funcionar o meu vape aqui Que ele tá bem queimadinho Deixa eu ver aqui, ó Tava até ligado o bichinho, é bom de bateria Vamos ver Tá vindo bem na boca Muito bom Deixa eu ver Esse vape aqui Tá já vindo com gosto de queimado Tá uns dois meses essa coil aqui Eu vou mostrar o estado que ela tá pra vocês Mas eu vou fazer ela nova, né Por mais que tenha um juicizinho ali Igual vocês tão vendo aqui, ó Ainda tem um pouquinho de juic Mas ele tá vindo bem queimado Porque o algodão já passou da hora de trocar, né Galera, então Eu vou Minha filha tá comendo aí Minha filha, ó Eu vou trocar essa resistência Vou lavar o tanque aqui Vou mostrar pra vocês Vai vendo aí, beleza Eu vou começar desmontando o tanque E Vou mostrar o estado que tá o algodão ali Que já faz uns dois meses que eu não troco E vocês vão vendo tudo aí Depois, talvez, galera Eu vou tentar fazer o wrap Não sei se vai ser nesse vídeo Ou pode ser aqui Seja, não sei Eu vou ver Eu tenho esses wraps aqui Pra colocar na bateria Só que eu não quero tirar A capa rosa, entendeu? Igual eu fiz nas outras As outras eu tirei A capinha original delas Vamos supor, né Elas não eram dessa rosa aqui Mas eu tirei a capa rosa E coloquei o outro wrap Só que aquele pasticozinho Que vem aqui Ele é muito fininho, galera Ele acaba rasgando muito fácil, né Resseca e rasga Aí eu quero ver se eu deixo o original E boto o wrap Mas pode ser que você não veja isso nesse vídeo Pode ser que seja um outro vídeo Eu vou ver, tá? Mas agora Eu vou desmontar o vape E vou mostrar qual eu pra vocês Vai vendo aí Galera, o vape tá desligado, tá? Pra não ter risco de apertar aqui E dar um burn Inesperado, vamos dizer assim Aqui já tá soltando Pode ver que tá rodando só a parte de cima Não tá rodando a parte de baixo Ó, galera Tô desrosqueando aqui só O Juicy Eu vou aqui na pia Porque vai vazar Galera, tá a pia toda cheia de coisa Ele não quer dizer Porque nós estamos com coisa na máquina Filma aqui, ó E isso aqui é da nossa janta de agora Daí vai depois na máquina Mas galera, olha como tá podre essa coil aqui, ó Cheia de crosta aqui, ó Parece toda enferrujada, né? Nossa, assim piorou muito Assim, aqui, ó Olha como tá Eu não vou por dentro Que deve estar meio quente agora Vamos ver Ó, galera Olha como tá podre essa coil aqui Ó o algodão, ó Solto aqui já, ó O algodão tá todo queimado Partido Voltamos aqui no outro ângulo Ó, galera O algodão Tá vendo aqui? Não sei qual que é o ângulo melhor Acho que assim Tá vendo pra ver Tá tudo podre, ó Tudo encrostrado aqui Tirei Tá? Agora eu vou desmontar ele aqui do mod E já vou tirar a coil Eu vou segurar na mão pra mostrar pra vocês Agora eu vou tirar então o atomizador daqui Mostra pra galerinha como é que tira É aqui, ó Uma chavezinha, né? Eles tão vendo aí Ah, isso é aquela parte É Tá, galera Tirei aqui Deixa eu limpar essa caca que eu fiz aqui, né? Só passar um paninho aqui Lembrando que tá desligado o mod, né? Gostosinho, ó, galera O pininho não tá nada, enferrujado Esse mod nunca vazou, né, galera? Só agora Porque eu desrosquei Sem tirar a base da rosca ali, né? Mas não quer dizer E agora, galera Aqui, ó Pra tirar O Galera, esse aqui A chavinha é Allen, né? Esta aqui Ó, galera Meta a chavinha aqui Tem um parafuso desse meu Que tá bem ruim Que ele tá meio espanado Mas tá funcionando igual Tá nice Caralho Não quer largar a chave do bagulho Foda Tá Ó, galera Essa primeira resistência aí Tirei E agora a segunda Tirei também Ó, galera Como é que tá Isso é toda podre Queimada Não tá rompida Mas tá Bem podre Agora o que que é o próximo passo? Vou lavar Isso aqui vai fora, né? Aqui não tem reaproveitamento De coil, né? Porque tem um bilhão De coil ali Eu vou tirar tudo, galera Olha aqui Já joguei a coil fora Vou limpar Esse negocinho aqui, né? A base Aqui Os postes Do Do tanque, né? Do atomizador E só com água limpo É, só com água mesmo Se alguém quiser passar detergente Não vai ficar legal É Pode passar Mas só com água já resolve Tá Joga bem aqui, galera Onde fica O líquido, né? Na entradinha do líquido aqui Que Em contato com o algodão Joga bem ali Aqui Aqui basicamente é isso, tá? Vamos já tirar aqui Tá? Agora eu vou desmontar O resto do tanque Que é aqui Tirar O vidro Dar uma limpadinha No vidro Só com água mesmo, galera Não precisa esfregar Tá? E essas peças aqui São bem sensíveis Assim, né? Limpo o vidro aí Pra não ficar Nenhuma Essência antiga Tá? Vai o vidro pra cá Vou botando aqui em cima, galera Ó Agora aqui, ó Aqui, ó Chaminé Limpa bem Isso aqui Se tu quiser passar Um cotonetezinho Dentro ali, ó Serve também, tá, galera? Eu vou tentar Com o dedo tirar Ela tá meia Parada Mas se não der Eu vou meter um cotonete Isso ali Tira o bico, né? Aqui, ó A piteira No fim Desmonta tudo E lava tudo É, tem que lavar tudo Só não lavar a base Tem que lavar tudo Né? É Esse aqui Eu sei que sai Não tô conseguindo tirar Aqui agora também Ah, aqui Agora foi Opa, vamos ver Tá Aqui também Desmonta tudo O tanque Lava tudo, né, galera? O atomizador, né? O mod Se o teu é prova d'água Tu pode lavar, né? Eu não recomendo Mas isso aqui Desmonta e lava tudo Galera Vou dar uma secadinha Aqui, ó No vidro Lembrando Meu atomizador É um Arbiter Um, né? Tem um Arbiter Dois agora É o Arbitão O famoso Arbitão É o meu aqui Então tá sequinho O vidro do Arbiter Da Oxva Oxva Patrocina eu aí, Oxva Ou pode ser até a GeekVape Ou qualquer uma aí Mas como o meu é da Oxva Hoje, né? Posso fazer um comentário? Pode É pertinente? É O outro era mais bonito É Então E o outro era a prova d'água E tal Esse aqui é feio Vendi barato Pro Marlão Mas pronto É feio, né? Mas o outro Acho que o que deixava ele bonito Era a tela É É Eu também achava mais bonito O outro E melhor o outro também, né? Mas esse aqui também é bacana Esse aqui era bonito É Galera, lavei Tinha saído um retretorzinho Que eu já coloquei de volta Vamos secar o resto das peças aqui Galera, sequei aqui então Quase tudo Falta só a chaminé do Brabo aí Essa peça que nós lavamos agora por último Tá tudo bem sequinho, né galera? Eu já vou montar Mas você pode esperar de um dia pro outro Se quiser Vou colocar a chaminézita Aqui Ela tem um jeito que ela encaixa Deixa eu ver Assim, tá? Galera, então as pecinhas estão sequinhas Tudo Eu vou reconstruir o tanque aqui, né? Tá? Ela tem um jeito que ela trava Deixa eu ver se é assim Ou se é do outro lado Tá, é do outro lado Muito bem Assim Respiro God likes Agora A tampa Do juice Agora Estou aqui Muito bem Agora vamos colocar O A resistência Qual que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar essa aqui Quad coil Galera, uma coisa que eu acho importante Você saber É Quantos milímetros tem Aqui no meio Eu tenho Nesse meu kit Eu tenho Aqui Vou pegar o 25 Aqui Tá? Essa coil Ela é um pouquinho maior Que 25 Deixa eu pegar o 30 Então 30 Né? Ó O 30 Deu certo Mas deixa eu ver se tem o 35 Aqui Só pra ver Por que que isso é Importante Galera? É O 35 Dá bem certinho Então ela é de 35 Galera Porque Se aqui Ó For For muito largo A hora que você passar o algodão Ele vai Ele não vai preencher todo esse espaço Aí é importante Tu dar mais uma apertada na coil Né? Aqui 35 Eu acho que vai tá bom ainda Mas se fosse um 40 Por exemplo Eu Aconselharia tu Apertar a coil Pra ela Reduzir ela Tá? Tá? Esse aqui é 35 Ó Vocês estão vendo aqui Tá aqui ó O marcador 35 Não sei se tá pegando aí É muito É bem É bem sutil Né? Aparece? Apareceu? Pronto galera Mas isso aqui é 35 Tá? Eu sei que ela tem 35 milimetrinho Ali dentro De coil Pra passar Muito bem Então vamos lá 25 30 35 Aí galera Outra coisa Que se usa bastante Né? É esse aqui ó O coil trimmer Se chama Trimmer Isso aqui Que é o cortador de coil Então como é que faz? Você vai medir Aqui ó O tamanho do teu poste Ó No caso Esse aqui é um poste De 08 Não dá É muito maior Que o meu Né? Aqui ó Um poste de 65 Ainda é maior Que o meu Tá? O meu Se não me engano É 45 Ó Tá? 45 ou 50 Deixa eu ver O 50 Dá certinho Aqui ó O meu poste É de 50 Tá vendo aqui ó Que ele encaixa certinho Aqui dentro ó Ó O 45 Ele fica faltando espaço Tá vendo? E o 50 Dá certo E o 55 Sobra ó Então é 50 Aí o que que eu faço? Eu venho aqui com a coil No 50 Coloco ela de pezinha aqui Bonitinha Pego um alicatinho de corte rente Isso aqui Agora eu venho aqui E Tuf Corto rente E aqui Tuf Cortei Então a coil já tá pequenininha assim Antes ela tinha as pernona grandona assim né E agora ela tá bem pequenininha Deixa eu botar É Ó assim ó galera A coil cortada É essa aqui E essa aqui é a coil sem cortar Né A diferença é do tamanho das pernas dela aí Tá vendo? Agora eu vou cortar essa aqui no 50 também Que eu já sei que é 50 né E vai ser sempre 50 galera Tá? Não preciso ficar medindo toda vez No caso eu já sabia que era 50 Mas eu queria mostrar pra vocês Posiciona ela E corta bem rentezinho É Ele é um alicate de corte rente Né Então Tem que cuidar galera Que isso aqui voa longe mesmo A perninha do bicho Ó Vou pra lá Mas não quer dizer Beleza galera? Ó Tá cortadinho do mesmo tamanho As duas aí Bonitinha né Eu já vou dar uma ajeitada nelas Tá? Agora eu vou passar elas aqui então No polo positivo No polo negativo Aí a coil vai ficar toda zoada Torta Aqui ó Vamos lá Deixa eu colocar aqui E dar um apertinho né Tá? Tipo aí assim Não pode encostar no fundo galera Aqui ó Dentro do tanque Não pode encostar no fundo Tá? Ali ó Tem que deixar ela altinha um pouquinho Agora vamos pegar aqui a minha chavinha E dar um aperto Galera Não quer dizer que ela fique torta Agora tá? Agora não quer dizer Daqui a pouquinho Nós vamos ajustar ela aí Essa é a parte legal De montar o vape É ajustar a coil Tá? Esse é o parafuso Tá meio espanado Já sei qual que é Tá vendo? Ela tá toda torta Desengonçada Não quer dizer Eu já posso pegar Aqui ó O meu ferrinho Eu vou pegar o de 25 Tá? Não quer dizer Aí tu mete no meio da coil Aqui ó E vira ela Deixa ela retinha Se tu quiser dar uma abridinha Pode dar uma abridinha aí Depois tu molda ela aí Uma erguidinha Uma ajeitada Tu dá uma ajeitada nela aí Beleza? Tá? Aí se ajeita como quer Se tu gosta mais bonitinho Perfeitinho Tu ajeita Se tu gosta qualquer merda Só pra fumar mesmo Já tá Aí eu vou pôr a outra coil Né galera? Mesmo esqueminha Coloca ela ali Não encosta no fundo Galera Ela também não pode encostar Uma na outra Tá? Aqui a minha tá encostando Mas eu já vou afastar As duas aqui Tá? Deu o aperto Tô com dois parafusos Meio espanado aqui Já vi Tá? Vamos espanar o terceiro Agora pra ficar tudo parelho Ó galera Uma tá certinha A outra tá torta Meto dentro aqui Dá uma virada Ó agora as duas estão certinhas Ah Maurício Tá encostando Dá uma puxada nela Pro lado lá Ó Joga ela mais Pro meio do poste Tá? Dá mais uma viradinha Ó galera As duas estão retinha Tá? Não sei se tá conseguindo ver aí As duas estão retinha galera Afastada aqui no meio Tá? E é isso Já dei o aperto aqui Que precisava Vou dar mais uma conferida Porque depois não quero desmontar o vape Pra dar aperto em coil Tá apertadinha Mais uma vez galera Não encosta A coil no fundo Aqui ó Não encosta ela no fundo E não encosta uma coil na outra Se não fecha um curto Sei lá Não vai funcionar Só ele não vai funcionar Tá? Aí você ajeita a coil bonitinha Como você quiser Galera Estão vendo a mão da Thalice aí Ela tá É só pra mim filmar né? É Aí aqui Aqui que não pode estar encostando Embaixo aqui É Não pode encostar aqui dentro Ó Tá vendo ali E nem a coil Aqui em cima Uma na outra Tá? Sim Tranquilo Então acabei de colocar a coil ali Acertar elas bonitinha né? Afastei já tudo Apertei Tranquilo Agora Eu posso tanto colocar lá no mod Pra dar fire aqui Pra ver se tá tendo hotspot Ou Como eu tenho aqui no caso Esse testador de coil Eu vou usar o testador de coil tá? Mas é isso Mas não tem o kit de testador de coil Uso o mod Eu vou Eu vou fazer um pouco aqui E um pouco no mod Então pra vocês verem o processo Beleza? Tá? Coloco uma pilha aqui Aqui Vamos lá Opa lá Tá galera Aí eu coloco o atomizador aqui Ó Tá? Aí Isso aqui tem dois Duas fases galera Ele tem O O 1 e o 2 Se tu colocar no 1 Ele vai me dizer Quanto de De resistência Essa coil tá fazendo Então no caso Ela tá fazendo 0,24 Ons Tá? O 1 só serve pra Pra mostrar quanto De resistência ela tem Então ela é uma resistência De 0,24 E o 2 Agora é pra eu dar burn Nela ó Vamos ver se vai começar A ser uma faiscada aí Ó Umas fumaças Tá vendo fumaça galera? Uhum Vocês não estão conseguindo ver né? Uhum Mas ó galera Ela dá Ó Tá fazendo fumaça Não sei se vocês estão vendo Não dá pra ver Mas galera Isso aqui esquenta A coil né? Pra tu Ver se tá tendo Hotspot Ou coisa assim né? Eu vou mostrar também Pra vocês No atomizador Porque muita gente Não vai ter esse kit aqui E Vai fazer pelo atomizador né? Então Eu vou mostrar no atomizador Pra vocês também Mas quem tem isso aqui Pode usar isso aqui Eu vou fazer Pelo atomizador Pra mostrar Ó galera Então eu vou botar no atomizador Que o atomizador Eu acho assim Até um pouco melhor De fazer no atomizador Porque ele é duas baterias Aí ele manda mais descarga Ele esquenta mais rápido Eu queria ele Tem que fazer umas oito vezes Pra ele começar a esquentar Ó Vou ligar o atomizador aqui Tá? Tô ligando o brabo É uma carga nova né? É uma resistência nova Tá Aqui eu tô com 65 watts Não quer dizer Ó galera Vai acompanhando a resistência E vai vendo que vai ficar vermelho Ó Fire Ó fumaça Tá vendo? Galera Tá vendo que o fogo A resistência Tá começando de fora pra dentro? E ela tem que ser De dentro pra fora galera Igual ela tá aqui agora ó Aí eu tenho essa Essa Escovinha aqui Se Ela tivesse uns pontinhos Assim Uns hot spots Eu já ia passar isso aqui Pra tirar os hot spots né? Vamos ver se vai tá bom Ó Tá esquentando de dentro pra fora Eu também tenho galera Galera e é legal Vocês ver Eu tenho aqui essa ponta de cerâmica Porque se fosse de ferro E eu encostasse aqui Eu ia fechar curto de novo né? Mas a de cerâmica Eu posso usar Enquanto ela tá ligada aqui também tá? Ó Não tô vendo nada de ponto Que tá brilhando mais do que outro né? Parece que ela tá queimando parelha No meu ponto de vista aqui A coil tá queimando De dentro pra fora Pode ver que dentro esquenta mais Até demora mais pra esfriar né? De dentro pra fora E tá tudo na mesma cor Tá? É assim que a resistência tem que tá Sempre Tá? Agora eu vou esperar esfriar a coil Ó Agora ela ficou azulzinha né? Tipo titânio assim Eu vou esperar esfriar um pouco essa coil E eu vou passar o algodão aqui Eu já mostro pra vocês o algodão daí Beleza galera? Então vocês viram Eu botei o algodão ali né? Já tá a resistência certinha no lugar Agora nós vamos fazer o que? Dar uma molhadinha no algodão aqui ó Aqui tem uma menta tá? Uma menta suave Um abraço pro Renato aí Que tá aí Eu dou uma encharcadinha no algodão aqui galera Mas galera ó Dei uma molhadinha no algodão aqui né? Padrãozinho de sempre Tá? Pode deixar ele escorrer pra baixo Ele não quer dizer Aqui se tu quiser Pode dar um firezinho aqui ó Vamos fazer umas Deixa eu mostrar só o algodão pra galera Uns efeitos pirotécnicos aqui galera ó Olha os efeitos pirotécnicos aqui ó Pega lá então ó Aí galera ó Só o vaporzinho né? Deixa eu dar mais uma molhadinha Tá? Beleza Agora galera Vou botar o tanque Aqui Tá filmando aqui meu amor? É assim? Isso aqui tem lado né? Eu acho que tem pelo menos Deixa eu ver se eu não tô Amassando nenhum retentorzinho Desses aqui Por quê? Porque eu só tenho um né? Eu acho que é assim Vamos ver Deixa eu ver Não amassou nada Muito bem Agora galera Coloca ele aqui Ele tem um lado que ele acerta A resistência Que eu acho que é assim Mas se não for Ele vai se ajustando Agora é só apertar né galera? Tô apertando aqui Tá? Bem apertadinho Deixa eu ver Vamos botar um respiro aqui No meio Conferir o aperto Beleza galera? Agora Eu vou encher Mas Aqui vem Vem outra dica Né? Tu nunca enche o tanque Completo aqui agora Nessa No primeiro refil O ideal É tu botar só assim Um pouquinho do tanque Tipo Por exemplo Bota só o fundinho do tanque Depois Ó galera Eu coloquei aqui Um terço do tanque Tá? Mais ou menos Menos até Um quarto do tanque Por que Maurício Vai botar só um quarto Se já tá tudo pronto Eu quero fumar bem louco Galera Porque Pode tá vazando Pode tá Coil Mal Mal colocado Ali Tu não percebeu Entendeu? Aí tu não quer jogar Juice fora né? Então vamos regular Aqui o ar Vamos deixar assim A metadinha Vou dar um Fire Sem nada Aqui ó Tá? Agora vamos ver Como é que tá Tô com 65 watts Aqui galera Ele me recomenda Nessa coil De 45 A 60 watts Tá? Mas Eu não ligo O veito é meu Eu faço como eu quiser Vamos lá Até balancei aqui Tá bem bom galera Não tá vazando nada Tá? É menta Tá? Forte de menta Mas Não é a menta suave Do Renato Segui a outra Tá? Vamos lá 65 watts Faz essa fumaça aí galera Acho que basicamente É isso galera A montagem do vape Nós fomos desde a limpeza Desmontar Trocar Testar Coil Tudo Acho que eu abordei Todos os passos aqui né galera Depois né? Guarda as ferramentinhas Bonitinho Essa aqui vem aqui Essa aqui vai ali depois Aí tem A essência A essência Depois agora Tu pode completar O tanque né galera? Viu que já não vazou Tá tudo certinho Pode completar o tanque Não tem problema Eu tenho aqui uma essência De limão Que é a One Muito boa O Dante's Play Que me recomendou Essa essência aí Mesmo boa E eu tenho uma outra De melão galera Só que eu tô sem O frasquinho pra pôr Eu vou tentar achar o frasquinho E mostro pra vocês aqui Mas é só fumaça mesmo né? Se eu falasse que fosse qualquer sabor aqui Vocês iam ter que acreditar Porque vocês não conseguem sentir o cheiro Mas é isso galera Eu vou tentando E as essências Tem nicotina ou não tem nicotina? É Explica pra galera Então Eu uso essência sem nicotina né galera? Porque eu não fumo cigarro Nem gosto de cigarro né? Deixa eu ver Isso aqui eu vou deixar assim Então as minhas essências São sempre zero nicotina galera Eu não tenho vício em cigarro Nem nada Mas se você é fumante E quer deixar de fumar Você pode começar a usar o vape Vai colocando uma quantidade de nicotina E vai diminuindo ela aos poucos tá? Além de tu não ficar fedendo Podre de cigarro É bem menos prejudicial né galera? Então É recomendado até o vape aí Pra quem quer largar de fumar né? Eu não uso nicotina Eu uso só pela fumaça mesmo Pelo vapor E É isso galera No mais é isso Galera então Vou terminar o vídeo por aqui Vocês viram aí Fiz todo o passo a passo da coil aqui Tá aqui bombando ó Tá só com aquela essência Que eu coloquei naquela hora ainda tá? Só aquele um quarto do tanque Eu deixo só umas duas vapadinhas assim Tá? Eu vou completar aqui agora Vou tentar botar as outras essências Que eu tô sem o O biquinho pra virar Mas vamos ver Mas beleza galera É isso Então Mais uma vez Eu uso o vape sem nicotina Não sou viciado em cigarro Nem gosto de cigarro Mais uma vez Tá? É só pela 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 fumacinha né? Pelo vapor aí Mas gosto bastante do vape E é isso galera Esse vídeo eu vou deixando por aqui Se você tem alguma dúvida Em relação ao vape Ou assim Escreve aqui no comentário Que eu vou responder Eu sempre respondo né galera Todos os comentários E no mais É isso galera Considera se inscrever no canal Deixa o like Deixa o comentário Curta Compartilha E É isso Até um próximo vídeo De vapes Aqui No canal Tchau 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 Tchau